Música Música Covary Wings Feet 10C Las Jax Real Old Folk Música Música Tchau, tchau. Agora não nos separa A Santa Rosa Nova Acordo A Santa Rosa Apa muito olho Viva Boa noite, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e não se lembra e não se lembra se lembra como eu brilho e não me lembra e não me lembra e não vai This is Jack Mario, Feed Kaiser and Pear. 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 You're the one I want and I'm not come to me laughing So you consider wife who you're not considered husband And I'm always be there for you Bom, 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 bom. Eu quero dizer que é claro que não se esquece de não esmere nenhum É claro que me parece um invadio tão marido Assim que você tem que não se esquece de não há uma chance I know what I'm into you Pois eu não sei se você não conhece Eu não sei se você não vai Uma vez que eu não sei Isso é o nosso que eu não sei E tudo quando eu sei Eu cedo que você não vai Porque eu estou esperando E eu não sei se você não vai E eu não sei se você não vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?